E aí Jairo, qual é a solução? Oi gente, não dá pra te ouvir. Não tá dando pra te ouvir. Tá bom. E agora? Agora sim, agora sim. Show. Eu tinha botado uma outra configuração aqui. Sim. Tu vai ficar ali embaixo? Vou ficar, depois eu apareço então. Tá bom. Estavam vendo a final, estão vendo ainda, né? Também tô vendo um pedacinho da final, mas vamos lá, vamos de live, vamos trocar uma ideia, 0x0 lá em Caxias do Sul. Vamos pra... Linguiças do Guerreiro nas melhores casas de carne. Hoje é sábado, um churrasquinho com a linguiça do Guerreiro. Botar a linguiça do Guerreiro na boca é uma delícia. Vamos de novo, é o clima ar-condicionado. Fala com o Lázaro pra consertar, arrumar o teu ar-condicionado, deixar geladinho pro ver em verão, quentinho pro inverno, porque é a solução. Ativo, ativo, ultra. Acabou o jogo 0x0. O estimulante do homem moderno. Vim que turi vistos. Trabalhei todo sábado, porque o trabalho dignifica o homem. Arcadami é moda masculina, infanto e juvenil. Arcadami História é a loja do homem moderno. JR Construções. Pra construir, pra reformar, JR Cimentos é o lugar. Eu já mudei o nome da JR, já virou JR Cimentos, já passou pra JR Construções. KTO, utilize o código Jair pra garantir 20% de bônus seu primeiro depósito. Dito isso, vamos bater um papo sobre... Afinal... Nem tô afim de falar de futebol, vamos falar sobre ovo de Páscoa. Não sei, Tamiris. Não sei. Jogou bem, time de juventude. É bom time de futebol. Lua habla. Lua, te esperamos lá no grupo. Pediu o link e não entrou ainda. É bom o time de juventude. Dito isso, Grêmio campeão. Bora. Boa noite, Jair. Qual é a solução? Cara, que irritação, né? Semana que vem eu pra praia. Quero nem saber de ficar em Porto Alegre, ficar aturando... Não. Praia. Olá, grande Jair. Boa tarde. Preparado pro jogo de terça? Aqui, viaja? Quando viaja? Viaja segunda de manhã cedo. Ah, cara. Preparado a gente tá, né? Mas é... A gente tinha que tá agora, terminando a jornada no canal do Baldasso, pra repercutir a vitória no Grenal na Arena. Estamos fazendo o quê? Secando o Grêmio. Buena Jair, Vink. Que o Inter ia tentar de Maria no meio do ano. Não sei, essa informação. Acho que é mais um devaneio. História de Maria. Sério. Eu não... Ai, cara. Tô tão irritado que a gente não tá nesse jogo, que a gente ficou em casa. Que... Puta que pariu, cara. O Inter nos faz passar uma raiva absurda. Acordei agora de soneca da tarde. Bom dia, Leonardo Vinter. Eu acordei cedo pra trabalhar. Só de pensar que era pra ser nós. Bah, outra mesa. Eu me irrito cada vez mais que eu penso no Inter. Fala, Jair. Olha, foi difícil assistir esse jogo final, hein? Olhei com desgosto. Fiquei nessa final. Quem me fala? Inacreditável é esse jogo e imaginar que temos mais time que os dois e não estão na final. Esse bando de frouxo do Internacional. Bando de jogador frouxo. Isso que dá entrar com o pé mole. Hoje estamos vendo juventude. Palhaçada. Rafael Paes. Paes. Dá tudo de cara. Acho que a mais contábil vai se dar ruim este ano. Olha, cara. É difícil jogar na arena. Ali eles têm uma torcida a favor. Cresce o time. O time é ruim, mas... Cresce. Cresce. Vamos ver se o Juventude vai aguentar a pressão. Aí você vai dizer, mas o Juventude, o Ellington Moraes, aguentou a pressão do Beira-Rio. Que pressão que tem o Beira-Rio, gurizada? O Beira-Rio é um teatro, atualmente. Se não é a popular ali, não acontece nada. O Beira-Rio canta quando vem Minha Camisa Vermelha. E acabou. Acabou. O Beira-Rio é um teatrão. Bora. Vamos a Jairo. Aqui é o Inter. Grêmio campeão. Parabéns, Robert, Renan e Maurício. Essa vai para a conta de vocês. O time podia estar horrível. Porém, se não fosse a expulsão, ia virar fácil o jogo. Parabéns, Giovani. Já era, Jairo. O Grêmio ganha na arena? É óbvio que ganha. Não tenho a menor dúvida disso. A arena é muito forte. Eles são muito fortes dentro da arena. Sábado que vem não dá para querer ficar em poa ranço. Eu vou para a praia sábado que vem. Não vou nem ficar perto aqui. Olha, é a merte mãe. Eu vou gastar uma gasolina, gastar um dinheiro para ir para a praia para a minha filha não ver o Grêmio campeão. Porque vai estar com todos os amiguinhos aqui no condomínio. Lá na praia não tem amiguinho à volta. Então, não tem em boa, entendeu? Vai passar despercebido. O povo do clube está acabando com o clube do povo. Bora. Vamos, Emerson Souza. Tamo junto. Viramos Botafogo e Vasco do Sul. Tem uma pessoa da comissão técnica do Inter, alguns anos atrás, me disse assim, o Inter está muito próximo de virar o Vasco. Te prepara. Eu não acreditei. Achei que era exagero essa pessoa. Dito isso, próximo do Dan. Falou tudo, Jair. O Beira Rio já virou teatro. Faz tempo. É só a popular. Até a camisa 12, que é um pouco menor, mas de fazer o barulho mesmo, é popular. Tem os guris da Independente também, mas, cara, só a popular canta. Do outro lado tem 10 pessoas cantando música que ninguém conhece. Viramos um time pequeno, Jair. Ah, meu, teatrão. Parabéns, Esporte Clube Internacional, por deixar esses dois times medíocos chegarem na final. Que raiva cada vez que eu leio um negócio desse. Eu estou virado no ódio. Boa noite, Jair. O Vink e Duda. Oi, Bruna Ferreira. Gubiani. Boa noite, Jair. Como o jogo deles, baixa qualidade técnica, mas muita marcação e pegada. O time de juventude é um time bem ajustadinho, né, cara? Bem certinho em campo. É bom o time de juventude. Não é bobo, não, cara. O Grêmio muito certo que vai ganhar na arena. É só o Inter que não consegue ganhar dentro do Beira Rio. Se acadelam sempre. Cara, o Grêmio vai ganhar esse título na arena. Não tenho a menor dúvida disso. E não ganha de um, ganha de dois, três, juventude. Isso é verdade. O resto das pessoas ficam olhando e o jogo ficam quietas. Mas o do Grêmio é a mesma merda também. Não estão conseguindo lotar nem a parte da organizada deles. King e James. Boa noite, Jair. Está com o ovo pronto para pôr na boca? Vou depilar ainda. Mas está tudo de boa. Páscoa amarga é essa, Maurício Pacheco. Não consigo entender a organizada que não cobra nem critica. Organizada é só para festinha, para cobrar se esconde. O futebol virou elitizado. Por isso, pouca cantoria nos jogos. É um dos motivos também. Jairão, não pode tirar da lista o Luca. Um dos que comprometeu. Essa base entra e nunca resolve. No Grêmio, os guris que entram, resolvem. No Inter são tratados como intocáveis. Cara, o Luca há muito tempo que já vi que era... Mas a torcida pegou um amor pelo Luca? Que eu não consigo entender esse amor todo? Já, bora. O negócio é seguir fazendo o papel do torcedor e apoiar. Vamos embora que terça tem Sula. Eu vou dizer para ti, Juan. Muito tempo que eu não saía de Porto Alegre com desânimo para um jogo. Vai chegar lá, vai dar tesão na hora do jogo, ok, beleza. Mas, sabe, tu saí de Porto Alegre para acompanhar um jogo que tu está sem tesão. E o Intervague deve ganhar lá, que ganha, ok. Mas, sabe, eu ainda estou com aquela segunda-feira aqui, na garganta. Tem que ganhar lá, essa porra. Boa noite, Jair. Estou aqui em Porto Seguro. Que vida, hein, Helder? Segura e esquecendo que tem futebol esse final de semana. Abraça e bora remontar a partir de terça. Que vida boa. Porto Seguro é uma das coisas mais delícias que tem no Brasil. O Pablo Ferrari, coisa querida. Jair, como o Inter pode perder para esse time do jogo? Ruim para caralho. Ruim para caralho. Estou aqui no Maraca, no jogo do Flamengo. TCC, torcida colorada, carioca e Inter. Está aí o Pablo andando coisa. Boa noite, Jair. Duda e chat. Jair, o Buenas, manda um abraço, um salve para o meu amigo Tiago, que é gremista, com a cara de ovo amargo aqui. Abraço, Tiago. Tamo junto. Não é clubismo, Jair, mas hoje o jogo foi várzea. Como pode o nosso Inter ficar de fora? É impressionante, né, cara? Bora. Na TV da sala, tomando uma Polar e assistindo a live. Manda abraço para meus filhos, Théo e Tomaz. Abraço, Théo e Tomaz. A galera que está aí com... Oi, Luciana. A galera que está aí com um negócio de Pix, falando em parceria comigo, não tem parceria com ninguém. Está bom? Não tem absolutamente nada com ninguém. Então, não entrem nessa. Está bom? Sem chance. Boa noite, Jair e Duda. Vi lá no canal do Baldasso, do WhatsApp, vi uma notícia sobre o Di Maria no Inter, no meio do ano. É verdade isso? Que raiva eu estou hoje. Eu não acredito, cara, nisso. Não acredito nisso. Pronto. Temos que colocar Fernando e Tiago Maia. Fernando e Tiago Maia para marcar e liberar os meias atacantes para resolver. Bora. A torcida organizada do Inter não protesta, porque estão juntinhos com o presidente incompetente. Jair e Duda. É triste dizer isso, mas eu não acredito mais. Enquanto tivermos treinador em uma direção que não passam para os jogadores no sentido da vibração, empenho e pegada. Não seremos campeões. Isso me irrita muito. Terça vamos para cima. Inter 2 a 0. Jair, vamos incentivar a torcida e o time. Precisamos vencer. Carlos, a gente ainda está magoado. A gente ainda está irritado. Eu não consigo... É que eu também não posso... Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas eu vou te dar a minha visão. Eu não posso também chegar aqui na frente da gurizada e dizer para eles que está tudo uma maravilha. Vamos lá. Terça-feira vai ser diferente. Porque daí eu estaria enrolando a galera, velho. Eu não estou com esse sentimento de que terça vai ser diferente. E eu espero que... Olha, acho que vai demorar uns três jogos. Vai demorar uns três jogos para o Internacional entrar nessa parada de convencimento de novo. Me convencer que está tudo bem. Deu. Autorizada lá, Lua. Pronto. Pronto. Está resolvido. Eu gostaria que a Popular parasse de inventar músicas. Cada seis meses uma nova e nenhuma é hit. Rodrigo Ferreira. O Juventude contra o Inter é um leão. Bate, joga junto e morde. Mas contra o Grêmio é outra história. Perdem sempre. Não perderam, Bruno, hoje. Fizeram um bom enfrentamento. Tiveram mais chances de gol. O goleiro do Grêmio foi um dos destaques. Ainda falta... O que fala a sorte do Juventude é que o goleiro do Grêmio tomou um frango a cada dois jogos. Não tomou hoje. Então o Grêmio tem que fazer dois para vencer o Juventude. Estou ansioso pela estreia do Inter Sul-Americano e com a estreia do programa da manhã do Jair. Eu estou mais ansioso com a minha estreia do programa da manhã. Estou triste. Queria ver o meu colorado na final. Hoje está pesado, Lúcia. Hoje está tenso. Boa noite, Jair. Freebos e Duda. Esse sentimento só vai passar quando o time chegar nas lições e ganhar. Terça vai ser diferente, Jair. Tomara. A gente precisa. Deixa eu ver o que o Marcos mandou aqui. Daí começamos bem a Sula, chegamos bem até a Semi e caímos fora. É difícil acreditar. Depois de duas eliminações, quando o time estava bem. Valeu, Lua. Tamo junto. Jair, me bota no grupo. Então, cara, é só falar com a gente lá. Falar com a gente no Insta lá. Pedir o link que eu passo. Oi, Lucimara. 500 pessoas do Neida. Toda de mole para ver o Inter nesta terça. Mas, Arvão, é Inter. Lá eu vou me empolgar, eu tenho certeza. Quando botar a camisa para viajar, Robson, boa noite, Jair. O que falta é a torcida de antigamente. Quem é o CT, cobrar e aponta o dedo na cara desses fracos que não honram o nosso manto. Quando eu botar a camisa que não vence, a camisa que nunca venceu, aí sim muda, né, cara. A gente vai para a Argentina, entra no clima e segue vida. Terça vai ser diferente. O problema é chegar na Semi, de no Costa. Aí são os leões na fase de classificação, né. Pensaram que era para a gente estar comemorando uma vitória na casa alugada deles hoje. Está bebendo tudo agora. Que delícia. Está mole? Ativo. Está aqui, ó. Está aqui o ativo. Vamos de ativo já, então, Duda. Já que ele puxou, vamos de ativo, porque ativo é o nosso patrocinador do programa da manhã. Ativo, o estimulante do homem moderno. Cara, você está precisando dar uma melhorada na tua vida. Dois. Está pedalando, é correto. Está escapando na terceira pedalada. Ativo, cara. Para de passar vergonha. Ativo é a solução. 0800-003-1500. Ativo, Magrão, para te parar de pedalar e correr e escapar. 500 pessoas, só 170 e poucos likes. O pessoal está miseriando hoje, viu? A gente está aqui, o dia está decidindo uma final, comemorando uma vitória num grenal. Estamos aqui e vocês não me dão like. Triste. Me dói falar isso, mas o Inter na fase de grupos Leão, a decisão, o gatinho. E aqueles gatos queridos, manso, persa, né? Boa noite, Duda. Decepcionado pelo Inter no final, Maurício Pacheco. Todo mundo tem o mesmo sentimento, compartilha da mesma opinião, pelo jeito. Pior é escutar a corneta segunda-feira que vem. Na outra, né? E não tem nenhuma viagem para fazer. Isso que é o mais triste. Já estou me irritando com o D, treinador leão de jogo pequeno. Melhor definição, cara. Boa noite, Jair. Acompanhando aí de Goiânia, estou decepcionado com as gurias. Só fiasco. Se não fizeram time, não se metam. Fazendo feio camisa do Inter. Ontem não passavam no meio campo. Quanto é que foi, Tabajara? Bota aí para mim quanto é que foram as gurias ontem, porque eu nem vi. O professor Márcio virou membro do canal. Márcio, que está lá com o nosso grupo também. Grande Jair, o Abité a Paris, meu time, do meio para frente. Fernando, Thiago Maia, Alain Patrick e Maurício. Borré e Valência. É o meu também. Abraço uma feliz Páscoa, apesar da excepção com o nosso Colorado. Quem que vai botar o ovinho na minha mão? Bora. Esse time do Grêmio é muito fraco. Bem fraquinho. Anderson Pastoriza. Vim com amigos flamenguistas ver a final do Carioca. 30 minutos e um tempo. Fiquei de olho no jogo do Ju com o Grêmio. Ruim. Dito isso, três gols. Terceiro gol do Fla. O Fla está passando o carro. O Fla está fazendo o que se falava. Muitos programas de TV falavam. Centro do país que Inter e Flamengo eram os dois melhores times do Brasil no momento. O Fla está confirmando. Está passando o carro. O Inter se acadelou, aquele bando de bunda mole. Toma no cu. Bora. E aí, ó. Nem tomaram conhecimento. 3 a 0 Corinthians. As guria perderam. 3 ou 2. Seguimos com mais um mês de membro do Jairo. É, Giesley. Gostou do membro, Giesley? Vamos por mais. Jairo, não sei se é hora de trocar treinador, mas como eu queria ver no Inter um que saiba variar as táticas e que tenha uma boa leitura de jogo. Esse cara pode ser o Cudê, cara. Esse cara pode ser o Cudê. Tendo as peças na mão que ele falou, vai ter todas. Talvez ele possa variar. Vamos acreditar, gente. Olha o meu ânimo para esse coach, né? Vamos, gente. Vai dar certo. Vamos acreditar, cara. Olha para o espelho. Tu é um leão. Tu não é um gatinho. Eu vi o Juventude Superior fisicamente ao Inter. Eram mais altos, fortes e ganharam quase todas divididas. Contra o Grêmio foi o contrário. O time do Grêmio é forte, né? E o Grêmio tem um jogador que joga só no corpo dos outros. Então, um equilíbrio, né? Por que o time de futsal do Inter acabou? Faz muitos anos. Muitos anos. A Jung Flu na primeira derrota do Fluminense em 2024 contra o Flamengo foi protestar no CT e soltou nota. Campeão da América, né? O Fluminense. Tá. Grande abraço, Jair. O João Pessoa, Paraíba é sempre Inter. Vamos, André. Acabei de me inscrever. Conteúdo espetacular. Juan Diego, vamos. A gente troca uma ideia de Inter. Até vou ver quantos de vocês tem aqui seus fofos já inscritos. Lindo seria bater 27.600 hoje, mas falta 61. Difícil. Como eu queria ver o Inter com garra. Eu também, Luciano. O que falta para o Inter é um pouco mais de garra. Eu não gosto de muito enfeitado. Eu gosto de brigando. Eu quero ver o Inter entrar no campo com sangue nos olhos. Sebastião Marchand, o homem do nome maravilhoso. O homem que me deu a bandeira que vai para a Argentina comigo. O que tu achou do arbitragem do Daronco Caxias? Chega que ele coibiu o antijogo do Ju. Contra a gente, deixou o pau comer solto. O Daronco tentou ser um dos destaques do jogo, marcando seis faltas na entrada da grande área para o Grêmio no primeiro tempo, né? Para tentar dar uma ajeitada boa. Discreto. Aquelas coisas discretas, né? Foi um dos melhores jogadores do Grêmio em campo, o Daronco. O Inter com esse treinador... Estou brincando, né, gente? Mas foi sim. O Inter com esse treinador parece uma pessoa que tem uma Ferrari na mão, mas não sabe pilotar, Jairo. E é difícil pilotar uma Ferrari. Não é fácil. Aborrecida. Time de cagalhão. Diz Alucimara Xavier. Agora falta 60. Vai até que horas a live? Ah, vamos passar a noite aqui hoje, cara. Vamos sofrer juntos. Nada, vou comer um churrasco na casa do meu cunhado. Grande Jairo, meu time do meio para frente. Fernandes, Jago Maia, Ana Patrícia. Já foi. Borré e Valência. Já foi. Abitei a Paris, a Duda. Se perdeu, né? Ela começa de cima para baixo. Entraram de salto alto. Padrinho. Parabéns pela abertura, Jairo. Essa e a antiga são as melhores que você colocou antes. Que não era a antiga. Com todo respeito, é nível Robert Renan. Segunda-feira. Essa e a antiga são as melhores. Aqui você colocou antes que não era a antiga. Boa. Está bom, Gabriel. Estamos juntos. Boa noite, Jairo. Qual é o teu palpite para terça? Tem que ganhar, cara. Que ânimo que eu estou. Eduarda me socorre. Boa noite, Jairo. É o melhor. Vamos, Suelen. Suelen. Cudei é muita frescura. Não é da filosofia dele montar times competitivos. Eu gosto de times competitivos. Jairo, terminaram com a Coreia e terminaram com o Inter. Tempos. Jairo, vai para a Argentina. Cabrão. Vou, Giovanni. Vou segunda-feira de manhã cedo. La siete de la mañana. Embarca aqui. Vou para Buenos Aires. Passa um período em Buenos Aires. Pega um voo para Córdoba. E vamos nós, outros. Tu ia dizer que o Jairo estava dando uma de Duda hoje. Mas é ela que está no chat. Viu só, Jairo? A Duda é incomparável. Mas na real, hoje tomei jururu. O Inter deixa a gente um dia feliz e outros mil passando vergonha. Ai, cara. Nós estamos num ânimo de todo mundo hoje que está lindo. Bora. Salve, Jairo. Principalmente, primeiramente, lê meu Pix. E, segundamente, como você acha que o Inter vai reagir na Argentina? Acha que consegue uma vitória fácil? Tem que ganhar, né? Tu mandou um Pix, meu bebê, Luiz. Eu até vou olhar e quebrei a conta para ver esses 200 reais que tu mandou de Páscoa para mim botar os ovinhos na boca. Cara, o Internacional tem que ganhar na Argentina. Tem que reagir. Tem que mostrar empenho. Tem que mostrar vontade. Tem que mostrar tesão. Tem que vencer. Não mandou Pix. Boa noite, Jairo. Chegando na voadora com os dois pés no like. Dito isso, bora o Rafael Oberdan. Vai ganhar esse timeco do Belgrano e a torcida vai achar que está tudo ótimo. Não, não pode, né? A torcida não pode ser otária. Quando pegar, perdi. O melhor Inter que vi jogar foi o campeão de 2008. Foi campeão e foi campeão foi de 2008. Não tinha nada de enfeite. Era defesa sólida e três homens marcando. Por isso, Fernando, Thiago Maia Arangues, Alain Patrick e Eleni Borré. Eu gosto desse time também. Mas eu gosto do Maurício. Vai ganhar desse timeco? Quando pegar um time bom, cai na Real de novo. Vamos lá, Jorge. Já vai pegar time bom na sequência do brasileiro. Pega o Bahia e em casa ganha. Se bem que em casa o Inter é meio gatinho, né? Mas depois pega o Palmeiras e o Furacão fora. Olha que duas merda pela frente. Ó. Se fodeu. Bora, Eduarda. Robert tinha que fazer umas aulas com o Magrão para aprender o que é marcador. Robert tinha que... Vetado pelo jurídico. Jairo, manda um abraço para minha filha Débora e Davi, esposa Suzy. Saudades do Abel. Vi a entrevista dele hoje. O Abel era muito querido. O Roberto Lima, um beijo para a Débora, para o Davi e para a Suzy. Maurício tem que pegar um bom tempo no banco, além de multa. Tu acha que vão multar os alecrim dourado? Tu acha? Sinceramente? Não. Tem uma zica no Inter e ninguém quebra. Vamos quebrar. Boa noite, povo maravilhoso. Jairinho de Duda, tudo bem? Temos que ganhar na terça sem negociação. Também concordo. Não dá para negociar resultado terça-feira. É vitória, 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 vitória. Está ali o Papo Ferrari me alegrando com essas mensagens verdinhas. Adoro. Equipe precisa de líder. Raçudo, com sangue nos olhos, com o D. E é muito passivo. O Barcelos tem a filosofia de conversa da boa amizade. A negócio é a parte. A amizade é amizade e o negócio é a parte. Tem que cobrar essa porra. Fazer cobrar, chegar no vestiário. Às vezes eu me irrito. Boa noite, Jairinho de Duda Atrasado. Mas sempre aqui, feliz Páscoa a todos. A Mauri Rosa, quem vai me dar a Pascuinha? Maurício Nubank é multa por quê? Pela expulsão dele. Expulsão de cabaço. De guri punheteiro. Queria uma faixa no Beira Rio no próximo jogo. Time bunda mole. Vergonha, time sem vergonha. Se jogamos 38 finais, tem o Presidente Dias, estamos ferrados. Mas muito ferrados. Não é acostumado a jogar final? Nunca joga final? Triste, triste, triste. É assim que estou me sentindo com o Inter. Lucimara Xavier. Boa noite, Jair. Uma feliz Páscoa adiantada. Marlon Dias, para vocês. Estão postando nas redes sociais que o Inter estará contratar de Maria. Se confirma, eu não acredito. Quanto custa de Maria o valor mensal dele? Boa noite, Jair. Mandei lá na live do Bajé que o secador que ele deu para o Baldassi estar funcionando. Gabriel Demetrio. De Maria é milagreiro. Deu a Copa América e Copa do Mundo para a Argentina, que fazia tempo que não ganhava nada. Seria uma boa para a gente. Mas quem deu a Copa foi o Messizinho, né? Crack. Aquela goleira gigantinha está zicada. Só ganhamos contra a Palmeiras em 2019 e o River no ano passado. O que foi na goleira era popular. Palmeiras foi na popular também, Palmeiras. Palmeiras foi na popular. Se jogar 38 finais, seremos rebaixados. Calma. 352. Roche, Vitão, Mercado, Busse, Maia, Lampatrique, Arangues, Bernabé e Ennery, Borré. Não acredito que ele jogue no 352. Igor Gomes não é a melhor bola aérea defensiva do Inter. Pouca mídia e uma bola que pode evoluir. Esse guri tem muita esperança nesse guri, tá? Eu acho ele um bom jogador. É dedicado, faz bem a lateral direita, faz bem o sistema defensivo. É sério, não é enfeitado, não fica de arreganhozinho. Jair, eu acho que o Fernando pode ter jogo sempre na Europa. Vai ser uma grande presença no vestiário. O Fernando é bom jogador. O Thiago Maia é bom jogador. Nós não perdemos, né? Na realidade, empatamos duas partidas com o Juventude. O Inter não foi capaz de ganhar uma partida do Juventude com o time titular. O Rezera foi lá e ganhou. Buena Jairo, patrão Jairito. Salve, Duda. Tomando uma caipira gelada e curtindo a live. Like, 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 like. É bom, né? Like, like, like. Bora. De Maria no Inter, como treinador eu topo. Ele ainda joga, joga muito. O time do Inter é baixinho, Jair. Fomos atropelados pelos caras. O nosso time tem isso de ruim. O nosso time é baixo. Estatura mediana o nosso time. Não tem cara grandão, graúdo. O Thiago Maia acho que é maior um pouco, né? O Fernando. Vamos ver. Assistindo na TV, interagindo pelo PC para facilitar. Vamos, Suri Vídeos. Jair, qual o seu time titular agora? Eu já botei. Venho dizendo ele desde ontem, em alguns dias. Para mim, meu time titular tem Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e Bernabéi. Fernando, Thiago Maia, Maurício e Alain Patrick. Ener Valencia e Borré. Jair, já parou de pensar que somos tipo Vasco da Gama? É. Boa noite, Jair. Alguma informação, treino do Inter? Não. Treino fechado, né? Passou a mágoa. Virou um tanto faz. A mágoa passou. Agora a gente está cagando e andando. Faltou raça para ganhar juventude. Faltou futebol também, além de raça. Assina em baixo, Jair. A voz da experiência. Giovanni. Jair, o melhor do YouTube. Não é verdade, mas espalha que me serve. Para a gente subir cada vez mais. Jair, calma o coração. Seremos campeões da Copa do Brasil. Pode printar. E o Davi, né, vida? Acha que dessa vez o Ricardo Matias estreia? Não, não, não. Sem chance. Like 335. Igor Flores. Vamos, Nilson. Estou louco. Minha geladeira está cheia de ovinho de chocolate. Estou louco para comer chocolate, cara. Estou escondido. Boa noite, Jair e Duda. Quem não aparece? Que não aparece. Feliz Páscoa e vocês vão vir com garra para a Argentina. A Duda não aparece, Cândido. Porque ela está no litoral, litorando. E a internet lá é meio ruim pelo que ela falou ontem. Então, e ela está bem feia. Levou pouca roupa. Está mal vestida. Então, não tem vindo. Oi, Tiele. Boa noite. Jair, ouviu alguma coisa sobre Vini e Tobias? Procédio. Também eu não acredito, Franci. Não acredito. Juventude vai ser campeão, Jair? Não. E o goleiro do Nova Iguaçu vem. É o que se fala, né? Também esperar acabar o Campeonato Carioca. Like 3, 5, 9. Professor Carlos Alberto Oliveira. Olha aí, Jair. Quando eu sorteio das oitavas da Copa do Brasil? Ah, quando a CBF achar que não tem nada melhor para fazer. A CBF está descansando lá, os caras estão descansando. A CBF é a farra do boi bandido, a gente sabe, né? Estão lá, tranquilo. Não largaram nem os horários dos jogos do brasileiro. Esses caras são uns fanfarrão que dirigem o futebol brasileiro. Tudo um bando de palhaço. Eu tenho que me acalmar, Eduardo. Jogador vai embora, treinador também, presidente também. O que fica é a torcida e o clube. O mais importante que chega chegando é a saudade que deixa quando vai embora. Agora, se Barcelos não cobra, não vai ganhar nada. Será odiado para sempre. Ele vai ganhar taças de tudo isso. Ele vai, eu acredito, Pablo. Pablo que já encheu o cofrinho do Jair Vim aqui hoje. Muito obrigado, Pablo. Tu é sempre muito gentil. Duda é má. Não lê meus recados. Duda. Jair, prevejo muita dificuldade esse brasileiro. Dito isso, nós teremos campeões na 32ª rodada. Acho que antes. 30ª. Os caras queimando o Robert Renan falando que ele tem que aprender a marcar com o Magrão. Eu não concordo. O Robert Renan é um ótimo zagueiro. Ele só não pode mais cobrar pênaltis. É, a gente não pode também. Deve acabar com a carreira do Robert Renan. Isso eu já venho falando há alguns dias aqui, né? Calma, bebês. Calma. Olha o Henrique Bueno de Quevedo. Se o Inter continuar sentido, vai fazer 15 anos. O Grêmio vai fazer a dança da valsa como o Inter fez com o Grêmio. Talvez aí feche o portal, inverte o portal, né? Eu acho que o Inter está fechando o time. Só vem o goleiro do Nova Iguaçu. Talvez no meio do ano alguma contratação e outra pontual. Mas no momento, não. Não vamos começar a dizer que o Di Maria é velho. Olha o que aconteceu com o Soares ano passado. Eu não disse que é velho. É que eu disse, meu, o torcedor do Inter apoiou quando o Inter nem foi atrás do Soares. Acharam uma maravilha. Eu fiz uma postagem no Twitter e vieram tudo para cima de mim. Nossa, como tu é trouxa falando do Soares. Fazer gol no São Luís é barbado. O Soares empilhou gol em todo mundo, inclusive na gente. Inclusive na gente. E eu comecei a marcar todo mundo que me chamou de... E aí, tudo bem, amigo? Está tudo bem? Tem alguma possibilidade do jogo contra o Palmeiras sair de uma quarta e ir para uma final de semana? Não, nenhuma chance. Não tem calendário, irmão. Não tem calendário. Se o Rocher tivesse cobrado o pênalti... Ai, se o Rocher... Mas era zona, né? Ninguém organizou. Eu gostaria de ver o Di Maria no Internacional. Eu também. Eu estou louco para ver a coletiva de quarta-feira. Tem chance de ataque com a Lara e o Borré, time é bom, falta vontade. Só numa falta de Enner. Porque senão o Enner é o titular absoluto. Pablo trabalha com o quê? O cara distribui superchat em todo lugar. O Pablo é do Rio. Malandro, ligeiro, esperto. Tem a empresinha dele que ele sai todas as noites para trabalhar. Trabalha só à noite o Pablo. A maioria do tempo à noite. Ele vende... Ele vende artigos eróticos. Para casais, para isso, para aquilo. O Pablo é fera, meu. O Pablo domina o Rio de Janeiro. Eu fiquei lá no bairro da Boemia. Estava o Pablo lá em tudo que é lugar. Trabalhador. Honesto. Honesto. Não é porque ele anda com o vibrador na mão que ele não é. Sacanagem, Pablo. Estou brincando. É muito grande. Jair, aquele volante do Juventude joga muita bola. Joga muita bola. Dito isso, o Inter já tem volante para dar e vender e emprestar. Ah, eu quero o Oca. Esse vem. Rocher joga terça? Claro que joga. Titularíssimo. Jairo. O Ener vai jogar na Argentina. Será, Jairo? Vai. Tenho certeza. Jair, se a dupla Lara e o Borreste der certo, o Ener vai para o banco, ninguém é substituível. Até vou sugerir para vocês que estão precisando apimentar a relação, que estão precisando dar um up. Sigam nas redes sociais o Pablo Ferrari, que ele manda entregar para vocês em objetos, coisas em caixas discretas, de boa. Até ele liga o vibrador na caixinha e parece que tem um bichinho dentro, fica, sabe, pulando. Meu like 345 foi o meu, bora. Jair, falando sério, não acredita nesse Inter, não enxerga o espírito, vontade de vencer. Cojones mesmo. Tomara que eu esteja muito errado. Eu acho que a senhora está errada. E eu torço que a senhora esteja errada. Dona Adriana Maria. Muito obrigado. Muito obrigado, Abel Fox Riela. Jair, o terceiro é dia de apostar no gol do Borré na KTO. Com toda e plena certeza. Consegue me responder no WhatsApp, amigo? Não sei, tu mandou o WhatsApp para mim? Não tem o que fazer, cara. Deixa eu ver aqui o que o Fontes mandou de WhatsApp. Ele ficou mandando no WhatsApp na hora da live. Ah, tá. Pronto. Goleiro do Nova Iguaçu acabou de fazer uma puta defesa. Salvou o Nova Iguaçu de tomar cinco ou seis gols. Esse goleiro é bom. Estou saindo do Maraca. Inter contratou bem. Valeu, Pablo. Olha o tamanho do Pablo. O braço dele é minhas coxas. Jair, eu acho que o Juventude tem chance? Não. Nenhuma. A Duda não coloca os meus recados. Dito isso, mandei isso para colocar o meu recado. Pedro Henrique. Ah, esses caras brigam com a Dudinha, meu. Beira Rio tem entorno a Duda, a Duda vai pagar o pão que o diabo amassou daqui a uns dias. Beira Rio tem um entorno mais bonito, porém, onde tem lojas de souvenir, não necessariamente oficiais, como em estados e meio a bairros que estão em volta deles, tipo La Bombonera. La Bombonera, Bombonera, Bombonera. Bambonera, já perdi isso, que travou a língua. Soares tem qualidade, mas veio, pegou o dinheiro e foi embora. Jogar e curtir nos Estados Unidos. Uhul, Nova Iguaçu. Vamos lá com o nosso amigo Messi. Fala Jair, eu acho que teve soberba na direção, jogadores comissão técnica. Claro que teve, cara. Teve, ela estava torcida com soberba, a gente estava com soberba. Quantas lives eu fiz aqui com soberba, com vocês? Fiquei muito triste, o Inter sempre nas finais, jogando um balde de água fria, Nilva Couto. Falar em balde de água fria, não me joguem um balde de água fria, 700 pessoas com a gente. Deixem o like, se inscrevam no canal, porque isso ajuda a fortalecer o canal. Falta aí, falta muita gente. 56 para bater 27.600, eu quero bater 30.000 inscritos neste canal em final de abril. Se eu bater 30.000, eu faço uma live de 15 horas. Eu vi o goleiro do Nova Iguaçu hoje, ele é muito bom mesmo, é bom goleiro, jogou muito bem contra o Inter já lá em Brasília. Não é um goleiro ruim não, pode ajudar muito, é um goleiro mais veterano, 38 anos, mas pode ajudar. Põe um patético nisso, não está nessa final de hoje, é irritante, depressivo. Ouvi dizer que eles estão tentando o zagueiro André Ramalho do PSV para o ano meio do ano. Eles não têm dinheiro para pagar o IPTU. Esquece. Minha tese louca, precisamos pagar a B novamente, jogando para ganhar, ou volta do Sacha ano que vem para fechar o portal para? B nunca mais, pelo amor de Deus. Tira isso da tela, não me roga praga, Elson. Jair, qual o técnico? O técnico do Cudê não vai sair do Inter. Não vai sair do Inter. E se eu tivesse que escolher um técnico, para mim seria o Dorival. Boa noite, Jair. Não sei como o Inter não conseguiu ganhar o Juventude. Olhei o jogo hoje, que time ruim. A máscara. No início do ano já tinha gente falando que ia ganhar tudo. Já tinha gente até comemorando o título. Isso que dá. Jorge Brignol. É verdade, a gente se passou também. A gente se passou. Os corintianos já estão de olho no Kaique do Juventude. É bom jogador, cara. O Grêmio não jogou nada, mas o BBB, né? Não teve mais precaução em um jogador no meio, Vila Sante, que tomou conta. Está jogando muito Vila Sante, joga muito futebol. É muito bom jogador. Quando a gente falava que, fazendo a comparação, Vila Sante e Arangues... Vila Sante. Goleiro veterano, pode entregar muito. Só lembrar do Pato Abondanzieri. É verdade. Goleiro... Olha o Fábio. 43. Olá, boa noite, Jair. Ninguém quer Robert Ganan. A gente quer. Vamos ficar com o garoto aí e vamos fazer ele andar. Jair, que horas vai ser o jogo terça-feira e que canal vai passar? Vai ser às 19h, vai passar no não sei o que plus. Eu não sei essas coisas de canal, gente. Eu disse, eu disse, eu disse. Ó, chegou o Farid. Quanto maior a expectativa, a maior decepção. Dito isso, calma, hein? Olá, gurizada. Eduardo GR. Lembrando a todos vocês que a partir de... Boa noite, Jair. Cheguei agora. Quais as novas? Aguinaldo, vou te dar uma nova em primeira mão. A partir de terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Nessa terça. Na outra semana é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois sempre segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Às oito e meia da manhã. Resenha ao Virrubro. É um novo programa que eu vou ter no meu canal aqui. Meia hora, só informação. Não vai mudar esse programa aqui das oito da noite. É um programa das oito e meia da manhã às nove, só de informação. Contratei o repórter Lucas Fontes para trabalhar no canal, nesse programa, comigo. E nós vamos trazer só informação do Inter. À noite vai ser o foco, essa live que eu faço sempre com vocês, de trocar uma ideia, de ler os recados de vocês, de passar informação para vocês, de falar mal da Duda. Essa é a live da noite. Jair, eu me expressei mal. Não quis dizer que o Robert é mau zagueiro. Só acho que deveria ter postura e vontade parecida. Todos deveriam ter a postura do Magrão. Não só o Robert. Mande abraço. Abraço, Leomar. É Páscoa, né? Parabéns, Grêmio, campeão do Gaúcho. Quando eu estou me acalmando, alguém me irrita. Me irrita. O jogo de terça vai passar na Paramount Place. Dalva Martins, minha assessora para assuntos de televisão. Vamos ver se o Borré não vai se borrar em jogo decisivo. Não, não, não. O Borré é acostumado. Esse aí é peleador. Coceira no olho. Jair, eu sou tão pé frio que se tivesse olhado, o BBB teria ganhado. Não olha. Não toca na TV nos próximos sábados. Eu defendo a Duda. É muito querido estar sempre com a gente, com a camisa do Inter. Adriano Pejota. Puxa a saco, morde, Eduarda. Brincadeira, Adriano. Boa tarde. Parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, João Raup. Tamo junto, irmão. Não, não vai. Não vai. Esquece, segurizada. Vamos aguentar ele no osso aqui. Uns garros de 3x0. Um do Valencia e dois do Borré. Então, para te ver o Inter andando em uma fase tão boa, que até o Belgrano tocou 4 ontem fora de casa. Era o pior time da competição. Está difícil ser colorado. Já mandei 10 recados e nenhum foi para a tela. Dito isso, essa vai. Abraço para o Passo Fundo, Jairão. Abraço. Pedro Henrique Batistelo. Jair, feliz Páscoa para você e sua família. Deus abençoe você. Meia Praia, Santa Catarina. Uma feliz Páscoa para ti também, para a tua família, para todos aqui. Espero que o Coelhinho venha e traga os ovinhos para vocês. Ovinhos brancos, ovinhos pretos. E vocês se divirtam. Inter está jogando muito enfeitado e querendo dar espetáculo. Nas semifinais contra o Juventude faltou. A gente não tem agri. Comi um bagri ontem. Bora, Duda. Por que BBB? Ainda não entendi. Foi três vezes rebaixado o Grêmio. B, B, B. Jogou três vezes a Série B. Aí fica BBB. Jair, cheguei atrasado, meu bruxo. Me perdoa. Prometo que hoje eu vou tentar não arrumar briga com os gremistas no chat. KM The Lion, que está prometendo uma coisa que ele não vai conseguir cumprir. Mas a gente está aí. Hoje não vem gremista. Hoje eles estão tudo em live de gremista. Deve ter 10 numa, 15 noutra. De Maria, Jair. Ai, de Maria. Bora, Curizada. Feliz Páscoa, Jair. Para a galera aqui do canal, um abraço a todos por aí com o Silvio César. Um abraço, querido. Pau, dá-se a voltar? Coffee, Jair? Não. Eu voltarei com o programa meu. Oito e meia. Jair, é muito olho grande para cima de nós, Carlos Giacomini. O olho pega. Você acha que o olho não pega? O olho pega. Que raiva o Inter não está na final. Nós queremos os ovos. Só se eles forem do Jair. Gente, calma que em 2006 nós também não ganhamos o gauchão. Ai, Wagner. A gente tenta achar sempre uma situação. É difícil, cara. O cara que deu a info sobre o Borré, deu a info que o Inter vai no de Maria. Estão querendo me iludir. Sábado à noite. Mas de onde estão tirando a história de Maria? Foi lançada a sorte. Vamos ver. Pepe Roger deu nota tático de novo? Não é, cara. Eu não vi nada demais nesse time de juventude antes. Não vi agora. Não consigo ver nada demais nesse time de juventude. Uma raiva. Mandei recado e nada de aparecer na tela. De tudo isso. Já estou tendo desmotivado com a vida do Inter. Hoje está todo mundo reclamando, né, cara? Hoje está todo mundo aí reclamando das coisas. São 780 pessoas aí com a gente. 466 likes. Quem não deu o like? Vamos fazer um momento like? Saiu na Argentina essa notícia veio da Argentina. A gente vem da Argentina, geralmente é uma fonte quente. Vamos fazer um negócio. Quase todo mundo agora que está vendo a live, deixa o like, quem não deixou. Inscreve no canal, quem não é inscrito. Dá essa força. Bora? Ah, Jair, você está sempre pedindo para se inscrever. Claro, cara. É um canal. Eu preciso de vocês. Mais o YouTube reconhece, mais o YouTube vê que é um conteúdo legal, que vocês gostam de mim. Jair, Thiago Maia e Fernando podem jogar juntos. Feliz Páscoa e Colorado e Chavante. Pode-se, o Thiago Maia e Fernando fazem a segunda função também. Então podem jogar juntos. O mais patético é ver que não estamos nas finais enfrentando o time do Grêmio. Que é horrível. Nem sei se classifica para a Liberta. A primeira fase da Libertadores é meio, né? O Grêmio tem uma missão duríssima. Agora vai para a altitude. La Paz. La Paz. E a gente comemorou, Ney, quando teve o sorteio da Libertadores, que o Grêmio pegou uma viagem para La Paz, no meio dos Grenais. Cadê o Grenais? Que raiva. Bebe, Ney. Jair, não te ilude. Os tri rebaixados, BBB, que não tem estádio, não tem Copinha, não tem Mundial, também não tem canal. Daqui a pouco todos por aqui enchendo o saco. Calma. Sem falar a qualidade de Maria. Teria espaço para ele no Beira Rio? Quem sobraria? Até o presidente pode sobrar para o Di Maria jogar no Inter. A gente pode tirar o presidente do time. Não tem volta. Muito obrigado para os que curtiram ali. Teve 40 que curtiu, deixou o like e teve um que se inscreveu. De um em um a galinha enche o papo, de grão em grão. Jair, obrigado por fazer essa live, a live da raiva. Muito bom ter quem nos represente até nas ruas. Nós temos que estar juntos, Adriana. Deixa eu passar a programação então para vocês. Segunda-feira. Segunda-feira eu vou soltar o meu vídeo aquele tradicional de amanhã. Tira esse recado, Duda, agora para a gente poder me enxergar. Eu não estou me enxergando direito. Agora sim. Tem o... Vai ter o videozinho aquele tradicional da manhã que eu vou gravar no aeroporto. À noite, 8 horas de la noche, Pipo, Pipo de la noche, estaremos em live diretamente da Argentina. Terça-feira, às 8h30 da manhã, estaremos em live diretamente da Argentina. Terça-feira, por volta de meio-dia, solto o meu videozinho. Não tem live terça-noite. Na quarta... Na quarta a gente tem aquela live de manhã, despedindo da Argentina. E de noite não vai ter live quarta-feira à noite, porque eu chego 8h e pouco. Eu vou fazer uma live 10h da noite quarta. 11h, 10h30, por aí. Fiquem espertos. É isso. Tem uma loja no centro do Rio de Janeiro. Sou guia turístico nas favelas do Rio. Sou físico, turista, lutador de jiu-jitsu. Segurança nos bares da Lapa. Quando quiserem vir ao Rio, sejam bem-vindos. Jairo sabe como me encontrar. O Pablo é fera, o Pablo é trabalhador, cara. Pensa num cara trabalhador. Eu tenho medo de subir numa favela. O Pablo nunca me convidou, agradeço, mas eu não sei, eu tenho um pé atrás. Mas eu tenho curiosidade. Pablo se vira de tudo que é lado. Daí Jairo, me mostre novidades do Inter. Sobre a escalação terça. Tem o palpite para terça qual é? O Inter ganha, Abraão. E a novidade é o time que a gente vem projetando desde ontem. Que eu venho projetando. Eu não sei o time que vai jogar. Mas eu gostaria de ver Rocher, Borré no time também. Eu queria ver Bernabé, eu queria ver Thiago Maia, eu queria ver Fernando. E os jogadores eu queria ver em campo. Olha aí, Libertadores, Sul-Americana. Primeira rodada, Paramount, ESPN ou Star Plus. Terceira rodada, Paramount. Quarta, Paramount. Quinta, ESPN ou Star. Sexta, ESPN ou Star. Segunda, ESPN ou Star. Tá aí, ó. O Pedro Henrique é nosso grande assessor. Jair, falar programa diário às 8h30 da manhã, seria ótimo. Sim, todos os dias das 8h30 da manhã, às 9h da manhã. É a hora de informação. Farei. Vamos, vamos em terça. Acudir a poeira e dar a volta por cima. Depois de hoje, acredito que vamos. Talvez amanhã eu apareça aqui para fazer uma live. Sabe que eu sou meio doente por live, né? O like. Adoro uma live. E o nosso goleiro novo vem. Acabando o campeonato carioca, provavelmente ele vem, né? E aonde, então, essa é a função do Internacional? Para construir, para reformar, JR é o lugar. Cara, indústria própria, frota própria para entregar, bons descontos no site, entrega em todo o sul do Brasil, não perde mais tempo. Se tu vai construir, tu vai reformar, é obrigado a pensar na JR Cimento. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria, decorte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido abraço. Então tá bom, querido abraço. Amanhã eu penso até em fazer uma live de repente, mas eu vou estar arrumando as coisas para a Argentina. Hoje estava catando meu pasporte para ir para a Argentina. Vamos embora para a Argentina, né? Comer um alfajor. Quem sabe? Vamos, Jairo, tamo junto. Vamos te acompanhar nas lives. Gustavo Severo, famoso Gamarra, queridão. Então tá bom, querido. Abraço. Acho fofo esse comercial. Vais comer um bife de lomo com papas fritas em Córdoba com toda e plena certeza e tomar uma cervejinha e... Bem tranquilinho. Argentina é tudo de bom, cara. Uruguai é tudo de bom, cara. Eu gosto pra caralho. Isso que me empolga. Pá, viajar para a Argentina, ver o Inter. É assim que eu tô, sabe? Vamos para a Argentina, ver o Inter. Bora, Eduarda. Jairo, me lê. Eu não vi o jogo do rival, eu prometi. Que não assistiria na final do gaúcho. Ano que vem larguei o estadual. Boa noite. Maurício, brabíssimo. Jairo, que decepção este gauchão. Espero que esqueça isso, que acontecesse igual a 2006. Tomara. Lindomar Quadros. Vou adorar ver o BBB saírem da Liberta na fase de grupos. Adoraria. Boa noite. Mito. Temos que aprender com essa eliminação e jogar com raça e sem soberba. E vem logo um zagueiro xerifão e o Oscar já tá bom. É isso aí. Sobre Di Maria, Cudê foi companheiro dele. Jogaram juntos, Di Maria e Cudê, psicólogo Damião. Jogaram juntos. Dito isso, não quer dizer absolutamente nada, mas pode facilitar uma situação. Di Maria. Com certeza, alguém vai perguntar pro Cudê. Além de perguntar por que ele não fala um português mais devagar, mais tranquilo, pra guris entender, pros guris entender. Vamos ver como é que vai estar o clima nessa coletiva. Jair, eu vi o jogo do Grêmio hoje. O Roger jogar do mesmo jeito que o Inter e o Grêmio jogou mal. Acho que na arena pode dar juventude. Tem gente que dizia que o Grêmio ia ganhar bem no Alfredo Giacone. E eu ainda tô com um pezinho lá atrás. Tá? Não tô assim, 100%. Jair, tudo o que tu fazes, o que mais gostas é daquele contato com a torcida entre os jogos. Acho muito bom. É onde eu me solto mais. É onde eu me divirto. Eu tô ali me divertindo, tô fazendo o meu trabalho. Acho que tudo o que eu faço realmente no canal do Fabiano Baldasso, o que me dá mais prazer é esse contato com a torcida, essa coisa assim de brincar, de tirar a galera, de fazer uma onda. Isso eu curto pra caralho. É onde eu faço muito diferente de todos. Ninguém me acompanha lá fora. Não tem quem me acompanha aí fora. Não tem. Vou botar quem tu quiser, não faz o trabalho que eu faço fora de Porto Alegre. Bajário, se nós... E não tô me achando, eu tô sendo sincero. Sou bom pra caralho. Sou foda. Sou top. Tá, me passei. Bajário, se nós estivéssemos na final do Gaúcho, ganharemos face a essa defesa do Grêmio horrível. É muito ruim, Guilherme. Luciana Wechheimer, espero que terça não tenha torcida na frente do hotel. Que jornalista identificado não fique se humilhando pra conseguir conteúdo desse time que não ganhou nada ainda. Representem nossa indignação. Dito isso, Luciana, estarei no hotel fazendo a chegada internacional. Já tem a informação que alguém vai falar na chegada lá. Então a gente não é nem se humilhar. É necessidade de trabalhar. Pablo Ferrari. Por isso que eu estarei lá. Preciso desse conteúdo. Na favela do Rio de Janeiro você tá. Jairo, na favela do Rio de Janeiro você tá. Tá mais seguro que na pista. A mídia fala mal porque é lucrativo. Vende notícia ruim. Quando vier ao Rio, vou te levar no Complexo da Maré. Ai, meu Deus. Vai estar comigo. Estará seguro. Verá que é tranquilo. Ai, qualquer coisa eu pulo no teu colo. Pablo Ferrari. Vou conhecer a favela. Dito isso. Eu vou desligar o meu telefone quando chegar. Brincadeira, Pablo. Só o Jairo Vink pra salvar o nosso final de semana. Não dá nada. Vá que o mundo acabe. A filial vença eles nos pênaltis. Feliz Páscoa a todos. Omar Brito Lima Dias. Seu Omar querido. Muito obrigado pelo superchat. Ficou toda a tela coloridinha agora. Boa noite, Jairo e Duda. Hoje é assim os galo e cruzeiros. Se Scarpa entrou aos 40 segundos tempos, foi uma boa não ter vindo pro Inter. Tem seguro de vida, Jairo? A gente vai ter que fazer, né? Os guris estão sem seguro. Inter só decepciona. Mas somos colorados. Portanto, acreditar sempre. Sempre? O Inter na semifinal do Gauchão deveria ter colocado o hino da Champions League na entrada dos times. Talvez se identificassem, né? Ai, que raiva desse time. Eu não sei se nós vimos o mesmo jogo, mas o Grêmio também não jogou isso tudo. É o que mais me deixa com raiva do Inter. Ponto final. Se eles não ganharem algo esse ano, provavelmente vai ser só o Gauchão. O Grêmio só ganha o Gauchão esse ano, se ganhar. Boa noite, Jairo e Duda. Um pouco atrasado. Um abraço a todos. Feliz Páscoa. Feliz Pascuinha. O Maitá é Inter. O Maitá é Inter, Jorge. Estamos aí no Maitá, dominando. Jairo, estou muito excepcionado com o nosso Colorado. Lindomar, todos nós estamos. Mas a gente sabe que logo ali na frente a gente vai estar dando pulos de alegria. Terço Inter ganha de três ou quatro. Já fica todos nós iludidos. Agora me deu uma... Eu me lembrei... Eu olhei o passaporte novo, vou viajar a segunda. Eu adoro viajar, faz tempo que eu não viajo. A última viagem foi... Brasília, faz duas semanas. Faz tempo que eu não entro num asa dura. Tá na hora, né? Eu não posso ficar muito tempo parado. Boa noite, Jairo. O problema do Inter não é jogadores de elenco muito forte. O problema é treinador que não sabe fazer a leitura do jogo. Só tem um esquema na cabeça e não sabe mudar. Jairo Fernandes. Se é Jairo, é bom. Juan Pablo Mendes, do Diário Olé, diz que o Inter fará uma proposta forte no meio do ano pelo Di Maria. Cara, se ele falou isso, é porque o Inter já fez algum contato. Quando chega a vazar alguma coisa, é porque alguma coisa há. Há alguma coisa no caminho. Como é aquela história quando o Jairo não sobe no morro, a favela se borra todo? O Jairo sobe no morro da favela e se borra todo. Eu vou me borrar todo o perna baixo, cara. Me cagar todo. Pelo menos sei que terça já estarei mais animada. O ranço já vai passar. Sei eu também, porque segunda-feira já é meio-dia, eu tô pela Argentina. Tô dando uma caminhada naquelas ruas maravilhosas. Ouvindo um espanhol, peruqueci, peruquenó. E eu vou estar conversando com eles, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, esperando o Inter. Chegou a parte ruim. Na coletiva, o Renato falou que na arena vai jogar melhor por causa do campo. Ah, não, cara. Mentira. Alguém conta pra ele. Eu não vou contar. Não acredito que seja curtinha de fumaça. E quem tá trazendo essa informação é o jornalista argentino que trouxe a informação do Borré. Não é um jornalista aqui. Não acredito que seja curtinha de fumaça. Alguma coisa há. Quando vem notícia da Argentina onde a fumaça há fogo. Mas não quer dizer que o Inter vai contratar. Hoje temos ótimos elencos e treinador curto. Jair, pra Argentina, carteira de identidade basta. Não, basta. Eu uso o passaporte, que é um documento a mais. É um documento que tem identidade, vale em todo lugar. Dá uns carimbinhos aí também, de alguns lugares. Então, eu prefiro mais prático o passaporte. O passaporte é um documento... É o documento internacional, né? Borré, Fernandes e Thiago Maia vão para o jogo? Vão. Gurizada, Grêmio e Juventude foi um jogo mais equilibrado. Defesa sendo prioridade. Inter pressionava o Juventude quando atacava. Montanha-Russa. Demos azar nos pênaltis. Lamentava sair do Maurício time titular. O único jogador que tentou fazer algo lá em Caxias. O Inter é um desastre nesse momento. Direção burra. Eu não sei se o Maurício sai do time titular. Eu, no meu time que eu montei do Inter, o Maurício é titular. Estou muito bonito na foto do passaporte. Que delícia. Vambora, Gurizada. Como não se iludir, agora teremos um dos melhores times do Brasil, só não podemos subir no saltos. Carlos Oliveira. Essa é uma verdade também que tem que ser dita. Di Maria vem, quem sobra? Calma, gente. Não tem como dizer. Primeiro, eu não faço essas projeções. Ah, quem sobra? Quem quiser, tira do time para botar um Di Maria num time se vier. Mas eu não vou fazer essa projeção, porque nem a gente vai estar gastando lábia numa coisa que não aconteceu e talvez nem aconteça, muito provavelmente. Treinador curto é a melhor definição para acuder hoje. Concordo com Jairo Fernandes. Elenco o Inter tem. O problema é o treineiro. Jairão, quero que você seja sincero. Se você puder escolher, eu escolheria o Roger como técnico e também sua opinião sobre ele e um bom técnico pelo que o Inter e o Guilherme montam. Cara, eu sempre gostei do Roger, mas eu não vou escolher um treinador. Nós tendo um treinador, é aquela coisa que a gente fala. A gente começa a pensar em uma situação hipotética. Hipotética, a gente perde tempo. Agora eu não me importo mais com os nomes do elenco. Para mim, só vão merecer o hype e o perdão quando eu tiver com a taça na mão. Bora! Tem muitos anos que não vou ao Rio Grande. Esse ano eu vou à poa. Vou ao Beira-Rio e eu pago o chope e você paga o churrasco para nós. Jair, comemorar o brasileiro. Vai comer um churrasco na minha casa, Pablo. Tipo, o maior prazer do mundo. Eu não me esqueço que tu me pagou uma pizza deliciosa quando eu levei o colar para comer no Rio de Janeiro. Comemos a tua pizza. Bora! Vai, Maurício, vende Maria. Oh, por que não? E o Oscar no banco. Acho que está pegando no pé do melhor jogador do Inter, que é o Maurício. Acho que estão pegando. Estão pegando. É bom jogador, André. É um bom jogador. Calma. Jair, não sobe na favela. A favela desce para o Jair subir. Pedro e Henrique. Boba, Jair. Tua foto do passaporte parece um rinoceronte. O que é isso, meu? Para que essa ignorância? Estou tão fofo ali. Não faz assim. É Páscoa. Mais amor no coração. Estou brincando. Como ter a animação de trabalhar depois que aconteceu a segunda? Já, já passa. Jair, por que a maioria da empresa se senta e tem medo de criticar o BBB? Eu não falo de colega, né? Eu falo por mim. Eu não arrepio para nenhum. Eu não arrego para nenhum. E o copo tem o que hoje, Jair? Ontem tinha água com espuma no bigode. Hoje nada. Não tomei nada ainda hoje. Estou de bico seco aqui com vocês. Igor Gomes, melhor que Vitão na bola aérea. Estou de bico sequíssimo. Mas daqui a pouco começa. Aí é dentro. Boa noite, Jair e Duda. Tem que descontar o feriadão. É feriado chato, pabu. Amanhã já é o dia arrumando coisa. Na real, não me importo quem sai ou entra. Tem que merecer ser titular e pronto. É exatamente esse o ponto. E o Inter tem o melhor ataque. É o ataque do coração de raiva de ódio. É o ataque do coração de raiva de ódio. Que horror. Estão muito... Os olhos parecem do Homer. Ah tá, agora estão analisando meus olhos. De Maria no Inter. O empresário falou. Com o Abel pode ser diferente. Tobias de Canal do Vaguinha. Não sei se vem. Se o Inter não ganhar terça, começa a crise. Pode incomodar. Os caras plantam cada notícia e ainda dão espaço. Pois é, Paulo Gomes. Vamos falar de KTO rapidinho? Porque eu dei uma dica ontem do Juventude. Mas no meu vídeo de hoje, quem viu o meu vídeo, eu falei que era empatezinho. E deu o empatezinho. Então, cara, utiliza o código Jairo na KTO. Ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e te diverte. KTO é onde a diversão é garantida. Então, faz lá teu cadastro e utiliza o código Jairo. Dito isso, amores do meu coração. Amanhã eu apareço, tá? Acho que amanhã eu dou o ar da minha graça por aqui antes de viajar. Vamos por mais em 2024. Amanhã de noite me esperem em qualquer horário. Beijos. Fui. Tudo sobre o Clube do Povo.